A quinta dica de como você venceu o nervosismo e o medo de pregar na hora é você fazer algo que eu chamo de suma importância desde quando eu comecei. Ensaio. É isso mesmo, senhoras e senhores, e você que está começando agora. O ensaio é muito importante. Faça uma leitura em alta voz, leia o texto em alta voz. Isso vai ajudar você na questão da dicção e no tom de voz que você vai pregar. Leia o texto em alta voz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso vai te ajudar na dicção e no tom de voz na hora que você for falar. Fale de frente do espelho. Gente, falar na frente do espelho é muito bom porque você vai levantar a mão, baixar, baixar a cabeça. Você vai poder olhar para os lados e isso você vai ver se sua mão é bonita levantando, se você é bonito parado. Tudo isso vai te ajudar você olhando para o espelho. Poxa, eu não gosto de levantar a mão. Tudo isso vai te ajudar no ensaio na frente do espelho. Eu te recomendo porque eu faço isso até hoje. A minha casa, todo lugar tem espelho. Eu olho, fico me observando para poder saber se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu posso levantar a mão, se eu não posso. Isso me ajudou no início do meu ministério. Você falando na frente do espelho, isso vai te ajudar a você vencer o nervosismo e o medo na hora de você começar a sua pregação. Você vai ter mais credibilidade. Agora uma dica que eu recomendo para você que está me assistindo agora nessa aula, nessa quinta dica de oratória para novos pregadores, para quem está começando agora, para quem vai começar agora assumindo a tribuna, é fale em casa no ensaio com um balde na cabeça. O balde na cabeça vai te ajudar a você ter um retorno e saber realmente o som da sua voz. Porque tem gente que não tem noção de qual é o som da voz. Tem gente que é insuportável de ouvir porque a voz não é boa, agradável de ouvir. Então quando você se ouve e você fala, poxa, como minha voz é feia. Então você vai ter que fazer um outro curso para melhorar a sua tonalidade da sua voz. Produção, me empresta aqui um balde para eu fazer aqui. A produção me emprestou um balde aqui e você teria que ensaiar mais ou menos assim. Vamos ver se vai ficar bom, tá? Não sei se vai ficar bom, mas se ficar bom, produção, pode colocar aí, tá? No vídeo, você vai colocar o balde na cabeça e vai fazer um ensaio. Você já fez leitura em alta voz. Isso vai te ajudar na dicção da sua voz. Você ensaiou na frente do espelho. Agora você vai ensaiar com o balde na cabeça que isso vai te dar retorno. Olha que coisa linda. Eu estou me escutando agora. Estou aparecendo o que aqui, produção? Meu Deus do céu. Isso aqui é bom demais. Eu estou falando agora, eu não sei como está saindo o som aí na câmera. Mas para mim agora está muito bom porque eu estou me ouvindo. O retorno está muito bom. Eu posso agora pregar uma dica boa de se dar para você saber o som da sua voz. Isso é muito importante. Aqui você pode pregar à vontade. No princípio, criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gente, eu posso falar para vocês. Eu estou tendo um retorno aqui muito especial. A partir daqui, eu posso pregar e me escutar. Isso vai te ajudar muito. Essa dica aqui você não vai ver em qualquer lugar, não. Essa dica é do pastor Lenilberto Miranda e faz parte da quinta dica de como você perder o medo e o nervosismo na hora de pregar para os novos pregadores.